Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando E vamos continuando a nossa semana de overdose OPPO Só que hoje, como dizem aí os meus conterrâneos cariocas, o bagulho vai ficar doido, o bicho vai começar a pegar Galera, eu tenho hoje aqui pra vocês o OPPO Find X2 Galera, é o seguinte, esse smartphone aqui, ele tem um processador Snapdragon 865, 4200 mAh de bateria Com carregamento ultra hiperturbo de 65W, uma tela AMOLED de 6.7 polegadas com resolução quase HD Com leitor de digitais diretamente na tela Ele tem 3 câmeras traseiras, sendo que 2 delas são de 48MP, sensor principal Sony IMX586 E uma câmera frontal de 32MP Ele tem som estéreo, e esse cara não brinca realmente em serviço Ele tem 12GB de memória RAM com 256GB de armazenamento Versão global, 5G, 4G, 4.5G Todas as frequências, todas as bandas que você possa imaginar E na sexta-feira teremos aqui no canal, olha aí, o OPPO Find X2 Pro Então por esse motivo galera, deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal Marque o sininho de notificações para você não esquecer Que na sexta-feira vai ter esse outro monstro aqui também Não só o link para você participar da rifa desse smartphone Como também do smartphone que eu apresentei ontem Que é o Find X2 Lite E como do Find X2 Pro E assim como de vários outros smartphones também Você vai encontrar a rifa desses aparelhos Aqui na descrição do vídeo, no documento que eu deixei ali De rifas ativas Ali tem todos os procedimentos de como você faz para participar Para qual e-mail que você manda O comprovante, o seu nome, o número desejado É tudo bem tranquilo ali, beleza? Galera, me sigam também pelas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter E participem também dos meus grupos de cupons e promoções No WhatsApp e no Telegram Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, fechado? Bora lá então para esse unboxing Primeiras impressões com review inicial Desse monstro aqui que eu tenho em mãos Opo Find X2 Partiu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto